E porra, falar do jogo de hoje, cara Cara, deixa eu ver no molhado A gente tava esperando que o Botafogo fizesse um jogo ridículo Que foi o que aconteceu O sistema defensivo do Botafogo não existe Mas cara, o pior pra mim É esse chururu do Texo O Botafogo já é conhecido por ser chururu Aí o cara Ele vai na justiça novamente Ele vai e fica fazendo É... Esse fogo aí Pra tentar dizer que o campeonato foi manipulado Cara, é como a gente já falou aqui A gente já falou aqui A gente acredita que tenha Esses favorecimentos aí A gente acredita aqui, porra A gente fala abertamente, vocês sabem disso Só que porra, isso não tira o fato Que o time do Botafogo foi peidão, porra Foi cagão Não tira o fato, rapaziada O Texo pode ir lá Eu até acho que ele deve Pressionar a CBF sim Mas cara Será que é o momento ideal fazer isso agora? Agora que o Botafogo acabou de entregar o campeonato? Porque ele não esperou passar o final do campeonato Esperou baixar a bola Viesse dar uma coletiva Trazer os capitões do elenco Como o Tiquim Como o Vitor Cuesta Marçal Fazer primeiramente Esse... Galera, comenta aí o seu áudio, tá bom, por favor? Comenta aí no chat aí Aí voltando no que eu tô te falando Fazia essa coletiva primeiro Mostrando essa entregada que eles deram Entendeu? Eles assumindo a culpa Porque o Botafogo perdeu no campo, tá? O Botafogo perdeu no campo Vamos lembrar que Se o Palmeiras É beneficiado O Botafogo ficou Atrás de mais três times Tirando o Palmeiras Entendeu? Então se o Botafogo Perdesse pro Palmeiras Se o Botafogo Se o Botafogo Ficasse na frente do Palmeiras Ele ainda assim Ficaria atrás De Atlético Mineiro Flamengo E Grêmio Então O Palmeiras pode ter esses benefícios aí Mas também não tira o fato Que o Botafogo perdeu no campo Beleza? Então assim Ele poderia ter esperado, cara Ou então Se ele já tá achando isso Por que ele não vê que esse dossiê Bem antes do Botafogo Dar certo Tipocada Entendeu? Agora não é o momento ideal, cara Agora pra mim A minha visão Não sei se o Sérgio concorda com isso É tentar apagar O que esse elenco fez É tentar Botar uma fumaça ali Em cima do que esse elenco fez Porque aqui A gente não aguentou ver o jogo agora Tava aí o Sérgio vendo aqui A gente não aguentou ver o segundo tempo Porque o segundo tempo é ridículo, pô É um time que, porra Desaprendeu a jogar bola Entendeu? E não é de hoje Contra o Cruzeiro é a mesma coisa Contra o Santos é a mesma coisa Contra o Curitiba é a mesma coisa Então assim Pra mim isso aí É só pra o texto Não perder a torcida Com todo o respeito aí Não perder a torcida Porque realmente o discurso Era todo mundo abandonar Praticamente Abandonar o dia a dia do Botafogo Então esse discurso que ele tá vindo De que vai Vai na justiça Cobrar essa transparência Vai vir com Financeiramente mais pesado no mercado Porra, cara O texto que eu falei aqui Ele é muito falastrão Eu não critico o texto Completamente Eu acho que o texto mudou O Botafogo de patamar Mas ele é falastrão, porra Ele é O texto falou Que se o Botafogo brigasse pelo campeonato Ele ia agressivo na janela do meio do ano Isso ele falou ano passado A janela do meio do ano do texto, porra Foi o quê? Diego Hernandes que não joga Matheus Pontes que não joga A tal de Adamo Que não joga E o Diego Costa que tem 35 anos E foi uma oportunidade de mercado Quem mais que vem no meio do ano? Entendeu? Então assim, o texto é mais falastrão, cara Então, eu não acredito Seu texto Faz primeiro Traz um cara de peito Traz um cara de... Que vai mudar o patamar do clube primeiro Pra depois tu falar, porra O Calil do Atlético Mineiro Quando começou a transformar o Atlético Mineiro Ele não falava muito não, porra Ele só postava lá, ó Ronaldinho Gaúcho tá no galo Jogava no Twitter Diego Tardelli tá no galo Não sei o quê Só fazia isso Você fala muito antes, cara Entendeu? Então, o Botafogo A gente cansou, cara De ter Esses falastrões assim A gente precisa de resultado, cara Passou já essa época Ninguém aguenta mais não Entendeu? Botafogo e Vasco Os clubes do Rio de Janeiro Que não aguenta mais não Precisa de resultado, porra Então, é... Pra mim, essa parada do texto De ir na CBF De ir na Justiça De ir no STJD É mais pra isso É mais pra vafar Jogar uma cortina de fumaça Em cima do que esse elenco dele fez Valeu? Cara, eu acho que ele tem que cobrar, sim O relatório dele foi muito bom Mas não era o momento Nós falamos isso aqui Se o Botafogo fosse campeão Aí ele poderia ter feito isso Porque teria honra O cara venceu Mas ele tá... Ele tá mais preocupado Em tornar a liga melhor Eu venci Mas eu reconheço Que teve erro E eu quero que a liga Se torne melhor Aí ele teria moral Pra fazer o que ele tá fazendo Só que ao contrário Tá passando uma imagem de chorão Porra, ô John Teston Você sabe O que é rotulado Em cima do Botafogo Chorão no Brasil Todo mundo sabe Que é o Palmeiras Não é o Botafogo Mas você sabe Que isso é criado Em cima da mídia Pra tentar rotular A torcida Você ainda tá fazendo Reforço, pô Pra manter essa imagem De chorão Você sabe Que tem erro Da CBF Quer ver um exemplo Do que tá acontecendo Que já é pra mim Resultado dessa pressão Do John Teston A expulsão hoje Do jogador do Bragantino Só chamou no VAR Por causa daquela expulsão Do Adrielso A gente fala com toda certeza Só chamou no VAR Por causa daquela expulsão Do Adrielso Porque senão Seria ainda mais uma amostra De que não deveria ter Expulsado ele lá atrás Que o Breno Lopes Tava lá atrás Na lateral, porra Uma expulsão totalmente Manjada ali Forjada a favor do Palmeiras Mas você, John Teston Sabe que teve esse erro E não era a hora De tá fazendo uma sacanagem dessa De correr atrás disso Porra, você tá Como o Lucas falou Tá adivinhando o foco da torcida Tá adivinhando o foco A gente sabe que tem vários problemas Aí ocorrendo Dia após dia E você não assume a bronca Não vem aqui falar E eu vou depois aqui Falar um pouquinho Sobre manipulação de resultado Que ocorreu nos campeonatos Trazendo alguns dados Que eu vi É óbvio que teve manipulação Óbvio, óbvio Botei uma parte aqui Que eu vou falar só sobre isso Mas a gente tem que primeiro Fazer autocrítica Ao nosso clube E tá uma vergonha E você é o presidente Você tá apoiando isso daí Já falei na outra live Você fazendo coraçãozinho Dando falsas declarações Ridículo, cara Ridículo o que você tá fazendo Deu testa O que o Lucas falou Eu concordo Totalmente Você resgatou o Botafogo O Botafogo ia acabar, pô Sabe Que em 2021 Ali o Botafogo ia acabar Conseguiu trazer um brilho Novamente pra torcida Mas para com isso, cara A gente não vai ficar vivendo Aceitando esmola, não Se for pra ser desse jeito Como alguns torcedores Até falaram aí Vira e mexe Comenta nos nossos vídeos Era melhor realmente acabar, pô Melhor acabar Porque aí acabava O Botafogo Ia pra série C Série D, né Começa do zero lá Sem dívida Acho que é assim que ocorre Toma uma multa Não sei quantos anos Ficou lá na série D Depois voltava Porra, se for pra comprar Pra ficar fazendo vexame Já fez o vexame De perder esse campeonato ganho Agora de ir fazendo Esse tipo de decoração Porra, vamos parar com isso